Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando mais uma vez aqui no dia pra gente falar do Atlético das Copas. Um Atlético que define muito bem os seus objetivos na temporada olhando pra Copa do Brasil e pra Copa Sul-Americana e foi o que eu falei na live de mais cedo. Eu acho que restartou a temporada, sabe? Eu acho que é uma nova situação, é uma nova maneira de enxergar tudo que vem pela frente a partir do ponto que o time consegue realizar muito bem seus objetivos, chega num momento ali muito interessante nas quartas de final tanto da Sul-Americana quanto da Copa do Brasil e chegar nas quartas de final parece um pouco frio fazer essa análise, né? O Atlético está entre os oito melhores times da Copa do Brasil e está entre os oito melhores times da Sul-Americana. É uma demonstração de força muito significativa. A Sul-Americana não é uma competição simples. O Atlético pode ter até pego uma primeira fase mais tranquila. Mas a partir do momento que clubes da Libertadores vêm pra disputar as oitavas e já na primeira fase o Atlético termina entre as melhores campanhas, só perde pro Grêmio, que já foi eliminado. Então dos sobreviventes da Copa Sul-Americana, o Atlético tem sim a melhor campanha, perdendo só um jogo e ganhando os outros sete. O Atlético ganha um do Melgar, perde um. O Atlético ganha os dois do Metropolitanos. O Atlético ganha os dois do Alcas. O Atlético ganha os dois do América de Cali. Então é uma sequência, sim. É uma disputa muito constante a todos os momentos. O jogo contra o Melgar. O time ainda estava se acertando. Era um jogo muito cheio de particularidade. Então é uma campanha muito boa. Já tiveram goleadas na competição. Muitos se falavam de, ah, só está sendo um a zero. Não. O Atlético goleia o Alcas no último jogo, na despedida do Lúcio ali, no último jogo da fase de grupos. O Atlético goleia o América de Cali. Vai pegar um adversário complicadíssimo. Cara, complicadíssimo. Já tirou o Grêmio da Sul-Americana. Fez uma fase de grupos de libertadores muito boa. É que entrou num dos grupos mais difíceis da competição. Mas a maneira que a LDO conseguiu encarar o Flamengo, poucos times do futebol brasileiro conseguem hoje, sabe? Então não vamos menosprezar. Tem um duelo muito difícil também no chaveamento de esporte em cristal em Peerol. Então não é que está tudo tranquilo. A gente ainda vai ter muita dificuldade pela frente na Sul-Americana. A partir de quinta-feira que vem começa a disputa contra a LDO. E a gente vai ter que jogar muita bola. A gente vai ter que ser a nossa melhor versão. Essa versão em que a gente fala dos 12 jogos de Copas e 9 vitórias para passar do time equatoriano. Que ainda tem o fator da altitude, a gente não tem o Thiago Heleno lá em cima. A gente tem um desfalque bem considerável. Que bom que Abner e Santos retornam. Falando um pouquinho de Copa do Brasil. Copa do Brasil é um cenário que o Atlético entra numa fase mais avançada. A final ficou em nono no último campeonato brasileiro. Teve essa vantagem, né? Então enfrenta o Havaí. Um Havaí que faz uma boa Série B. Um Havaí que é campeão catarinense. Catarinense e o Atlético conseguem se classificar ali sem maiores sustos. Sabe? O placar foi um pouquinho apertado. No total foi 2x1. Mas acho que o Atlético em nenhum momento passou perto de perder a vaga. Também acho que não passou perto de perder a vaga para o Atlético-Guaniense. Um time de um nível maior. Um time de Série A, assim. Um time para a gente entender que realmente a gente pode se complicar contra times piores. Porque eu acho que às vezes existe a visão. Cara, a gente está pegando um time pior. A gente está muito tranquilo. E eu acho que é um Atlético que se prejudica demais no excesso de confiança. É um Atlético que poderia ter um pouquinho mais de controle em situações que se exige controle. Controle emocional, controle técnico, controle tático. Faz parte do amadurecimento desse trabalho, do amadurecimento dessa equipe. E eu acho que em algum momento vai chegar. Sabe? Mas, Copa do Brasil, Sul-Americana, duas competições de nível de disputa alto. E se você for pegar os primeiros times, assim, na prateleira do futebol brasileiro. Quem são os sobreviventes? Palmeiras já foi eliminado na Copa do Brasil. Flamengo é sobrevivente de tudo. Galo é sobrevivente de tudo. São Paulo. Flu. Atlético. Grêmio já foi eliminado. Inter já foi eliminado de todas as competições mata-mata. Mas quem foi eliminado? Enfim. Você tem Botafogo não conseguindo fazer grandes campanhas. Vasco não conseguindo fazer grandes campanhas. Cruzeiro do Cabeludo não conseguindo fazer grandes campanhas. Corinthians não conseguindo fazer grandes campanhas. O Santos já foi eliminado da Libertadores. Está vivo na Sul-Americana. Sabe? Então, o Atlético ainda não foi eliminado. E ser eliminado desse tipo de competição vem sendo algo muito constante. Mas vamos falar um pouquinho dessa melhor versão do Atlético, cara. Porque falar de campo e bola é muito interessante a gente falar de campo e bola. Porque essa melhor versão do Atlético nos resultados nem sempre foi uma melhor versão do Atlético em desempenho. Em alguns momentos foi sim a melhor versão do Atlético em desempenho. Porque se você me perguntar, Thiago, qual foi o jogo que você mais gostou de ver do Atlético na temporada? Para mim foram jogos do Campeonato Brasileiro. Foram jogos contra Fortaleza e Bragantino. Eu acho que o Atlético manteve um nível de atuação impecável em disputas muito consideráveis. Mas eu não posso ignorar o jogo que o Atlético fez contra o Atlético Anense em casa pela Copa do Brasil. O jogo contra o Havaí, fora de casa, foi uma partidaça do Atlético. O Nicão perdeu muito gol. O Kaiser perdeu gol. O Atlético cria muita chance. É muito dominante. Poderia ter saído com uma goleada. Era um momento ali que o time realmente só conseguia fazer um gol por partida. Aí se você pensar na trajetória da Sul-Americana, acho que as goleadas se sobressaem, se a gente for levar em consideração. Mas a vitória contra o América fora de casa também é uma vitória muito importante. A primeira fase é uma certeza de superioridade contra camisas menores. Mas as goleadas contra a Alcas e o jogo fora contra o América acho que chamam mais atenção ao olhar da temporada. E eu acho que o Atlético teve uma questão. Ele tem esses ótimos números não jogando o seu máximo. A gente fez um vídeo mais cedo falando que o Atlético é uma equipe que ainda não alcançou o teto. E realmente não alcançou. Então eu acho que é um time que tem uma perspectiva de melhora. Uma perspectiva de melhora com os reforços que podem chegar. A gente está esperando aí o acerto com o Façon. Sabe? E outros nomes realmente devem fazer parte. E levando em consideração. O Terence começa a disputa da Sul-Americana no Penharol. O Atlético, querendo ou não, em movimentações de janela, consegue enfraquecer um concorrente. Um concorrente que pode ser ali um confronto de semifinal. Quem sabe? Aí você tem essa situação do retorno de Santos e Abern da Olimpíada. Dos reforços. De jogadores que estão voltando, como é o caso do Bissoli. Jogadores que estão se recuperando, como é o caso do Kaiser. Então é um Atlético que olha pra frente falando. O nível de enfrentamento vai ser muito maior. E é normal. Eu acho que tem muitos times que crescem quando esse nível de enfrentamento cresce. O próprio Atlético de 2019, na Copa do Brasil. É um exemplo disso. Ao passar do Flamengo, ganha mais confiança. Ao passar do Grêmio, mais confiança ainda. Chega na final aqui. Óbvio que eu queria uma trajetória fácil na Sul-Americana pra pegar logo esse título. Eu quero ser campeão. Mas sabendo do nível de enfrentamento que a gente vai ter, é bom você ter esse grupo muito confiante no que pode ser feito, sabe? No final das contas, acho que o Atlético tem uma equipe pra brigar por títulos, sim. Acho que no final das contas o Atlético não tem esse desempenho à toa. Acho que os números não são tudo no futebol. A percepção, o nosso olhar tem que ser levado em consideração e comemorar que os objetivos vêm sendo alcançados, sabe? Eu acho que contra a LDU vai ser um belíssimo teste. Eu acho que a gente vai ver o Atlético numa rotação um pouco diferente já. Não vai ser o Atlético que jogou contra o Atlético Oriente. Cada jogo é um jogo. Se você exige o suficiente, o Atlético vai te entregar o suficiente. Mas se contra a LDU exigir que a gente jogue pra caralho, pode ser que o Atlético jogue pra caralho. Não tem como prever, mas eu tenho todas as maneiras e todos os motivos pra acreditar nisso. Espero que o Abner volte jogando tudo que ele tava jogando. Espero que o Santos realmente tenha se recuperado, como vem mostrando nas Olimpíadas. Um time de Santos, Marcinho, Pedro, Zena e Abner, Richard, Ocittadini, Christian, Terens, Nicão, Vitinho e Kaiser. É um baita time. É um baita time. Com todo respeito, se a gente tá falando aqui preocupado, os caras lá devem estar preocupados também, sabe? Os caras lá que tem um bom time. Um time de Amaridia, um time de Rulio, um time de Alciva, um time de Gabarini. LDU é complicado. Mas se a gente for fazer um balanço até agora de tudo que aconteceu do Atlético em Copas, é um Atlético que acho que ainda não apresentou sua melhor versão, mas também acho que é um Atlético que não foi exigido da sua melhor versão. É um Atlético que ao longo da temporada ganhou uma capacidade de se adaptar aos mais diversos contextos e é interessante isso nas Copas, cara. O Atlético vai pegar contextos muito distintos. Sei lá, se pegar o Grêmio ou o Fluminense no mata-mata. Vamos lá. Fluminense no mata-mata Copa do Brasil. É um jogo completamente diferente do jogo contra a LDU. E a gente vai ter que levar em consideração que o Atlético vai ter que se adaptar. Em algum momento, talvez três zagueiros sejam possibilidade. Em algum momento, ter um jogo mais reativo, outro mais propositivo. Ter os laterais por dentro, ou ter os laterais por fora, ter os pontas como meias, ou ter os pontos realmente como esses externos. O Atlético tem um time bom, tem um elenco bom. Sabe como eu vejo? Com a capacidade que o Antônio tem de mudar a equipe e as possibilidades que ele tem. São muitas possibilidades. Muitas possibilidades mesmo. E quanto mais possibilidades o mercado do meio do ano nos oferecer, vai ser ainda melhor. Porque, como eu falei, o nível de exigência vai aumentar. Então, o nível de cobrança aumenta, o nível de entrega tem que aumentar junto. Mas eu tenho certeza que vai aumentar. Confio muito nesse time. Mas o balanço por aqui é muito positivo. Números muito expressivos. Atuações bem interessantes. E é um Atlético que cresce. É um Atlético, contra o Atlético do Enense já foi melhor que o Havaí. Contra o América de Cali já foi melhor que na primeira fase. Não é um Atlético estagnado. É um Atlético, ó. Beleza? Tamo junto a nós, meu povo.